O ano de 2022 promete ser o marco para a área de saúde e segurança no país. No dia 3 de janeiro, entrou em vigor a nova NR1 e o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, executado a partir do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. A data também coincide com a extinção do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que não sai de cena para dar lugar ao novo modelo, já que o texto da NR9 tem como base os conceitos de higiene ocupacional, avaliando os agentes físicos, químicos e biológicos. Agora, com o PGR e o GRO, o foco é mais abrangente com a avaliação constante de todos os tipos de riscos e perigos, incluindo ergonômicos e de acidentes, e reunindo todas as atividades e ambientes de trabalho da organização. Já deu para ver que, diante de tantas mudanças, é comum haver erros de interpretação e entendimento. E é sobre isso que iremos falar hoje. Seja muito bem-vinda, sou Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança, o canal das atualizações. Além de identificar os perigos, com o GRO será necessário avaliar os riscos com a participação dos trabalhadores, estabelecer controles, monitorar as ações implantadas e buscar a melhoria contínua de um sistema de gestão de SST, sempre que houver modificação no ambiente laboral. Para entender mais sobre a sistemática, vamos destacar sete erros comuns em relação ao entendimento do assunto. Primeiro, não é uma novidade. Está sendo proposto um modelo de gestão de risco muito conhecido. Todos os conceitos da NR1 são advindos da ISO 310000 e é o mesmo modelo de gestão. O que muda é o foco. Na NR1, estamos falando de risco ocupacional. Dois, não é um documento. É muito mais que isso. É um modelo de atuação. É uma forma de gerir. Não é ter um PGR na gaveta que vai resolver o problema. Tem que haver um processo de identificação, avaliação, controle e melhoria dos riscos ocupacionais. Três, não é um bicho de sete cabeças. Quanto mais complexo for o processo produtivo, quanto mais interações entre os empregados e os equipamentos, quanto mais atividades forem desenvolvidas na empresa, mais robusto precisa ser o processo de identificação de riscos. Mas não é definitivamente um bicho de sete cabeças. O modelo de gestão de riscos que preconiza a NR1 é simples. Identificação, avaliação, controle e melhoria do ambiente de trabalho. É um modelo de gestão baseado em normas que não são bastante conhecidas. Quatro, não é modinha. Não pode ser encarado desta forma, como muitos encaram o PPRA. O GRO é uma oportunidade que as empresas e profissionais têm de fazer gestão de segurança, fazer gestão de riscos. As empresas que conseguirem levar a sério vão perceber os benefícios que este modelo pode trazer. Cinco, não é processo batelada. O que a NR1 pede é o contrário, um processo contínuo, que vai ao longo de muitos anos trabalhar na identificação, avaliação, controle dos riscos e à medida que vai melhorando e reduzindo, outros podem ser descobertos e incorporados, agregando novas informações. É um processo contínuo que nunca tem fim. E o começo é sempre pela identificação do risco. Seis, não é para qualquer um executar. O principal responsável pela execução é o dono do negócio. Ele que tem a necessidade de fazer as coisas acontecerem. Mas ele precisa de alguém muito especial que vai ajudar a fazer isso acontecer e, habitualmente, vai ser um profissional da segurança do trabalho. Esse profissional necessita ter conhecimento, a expertise para saber entregar ao dono do risco o melhor programa de gerenciamento de risco ocupacional que ele pode desenvolver. E sete, não é para prejudicar a empresa. O GRO vem para controlar risco e isso é bom para todo mundo. A consequência do risco, que são os acidentes, é prejudicial para todos. O trabalhador perde, a sociedade perde, a empresa perde. Para um acidente acontecer, vários incidentes anteriores aconteceram provenientes do mau controle do risco. Se o profissional for eficaz e souber direcionar adequadamente tudo o que é importante para a empresa, ele vai ganhar muito e os trabalhadores também. Se identificou com algum desses pontos, era sua dúvida também, deixa para mim nos comentários. Aproveita, clica no link que eu estou deixando na descrição e vem fazer parte do nosso grupo fechado do Telegram. Lá debatemos esses e outros assuntos e você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da segurança. Fica ligado no nosso canal e até o próximo vídeo. Fica ligado no nosso canal e até o próximo vídeo.